Gustavo Gomes, de 25 anos, morador na Vila Operária, foi detido por uma equipe da Polícia Civil de Maringá, pois o mesmo furtou desta motocicleta Honda Turuna, esse par de retrovisor. O engraçado de tudo isso é que a moto estava estacionada no pátio da Delegacia da Polícia Civil. É isso mesmo, a moto estava estacionada, o Gustavo não se preocupou com a presença da polícia e acabou furtando o par de retrovisores da moto. Após ele ter praticado o furto, Gustavo Gomes foi até o setor de identificação para retirar a segunda via do seu RG. No momento em que o funcionário bateu o nome do Gustavo no sistema da polícia, foi constatado que haviam mandado de prisão em aberto pela 4ª Vara Criminal do Fórum da Cidade. O setor de identificação acionou por um ramal uma equipe da Polícia Civil que fez a sua prisão no local. Os policiais Márcio Maldonado e Marco Schwery foram revistar o indivíduo e localizaram os retrovisores furtados da moto. Gustavo Gomes não quis gravar a entrevista, mas o dono da moto falou sobre o furto dos seus retrovisores. A motocicleta no pátio da delegacia e quando chegou o retrovisor não estava mais lá? É, eu deixei dentro do pátio, aí quando eu fui chegando perto da moto, senti falta do retrovisor da moto. Daí eu falei para o meu senhor, ele falou, roubaram o retrovisor da moto. Daí o que você fez na sequência? Aí eu peguei, daí eu falei, mas como que eu vou embora agora sem retrovisor, né? Daí eu fiquei pensando, daí eu fui aqui no orelhão dar uma telefonada, aí um policial falou para mim que tinha pegado o rapaz, tinha roubado o retrovisor. Uma sorte, né? Se os retrovisores foram localizados pela Polícia Civil. É, foi uma sorte, uma sorte, né? Porque é um prejuízo, né? O retrovisor de uma moto dessa é caro, né? É, o meu original está R$ 75,00. Entendeu? R$ 75,00. E o cara folgado, dentro do pátio da delegacia furtou o retrovisor da sua moto. Bem folgado, é um vacilão, né, meu? Vou roubar o retrovisor, retrovisor, meu. Pode tirar os vétis do ladrão aí, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.